Fala pessoal, beleza? Vamos ver nas notícias de hoje, Toguro declara seu apoio ao Renato Cariani. Veja também, Leandro Osh faz observações da polêmica com Cariani e muito mais. Confira, já peça o seu like e sua inscrição. Inscreva-se e ative as notificações. Olá, marombeiros refinados, eu sou Leandro Osh e trago mais desenvolvimentos a respeito do mega abacaxi que o Renato Cariani se envolveu nesta terça-feira. E pra você, você não, você que é um marombeiro refinado, mas alguns menos refinados, estavam comentando no vídeo anterior, Osh, se você tá contra o cara, eu posso ver na sua expressão como você tá feliz dele ter caído e não sei o que. Ele vai provar a inocência dele e ele vai processar você e todos os outros e não sei o que, amigão. Eu não tô dando a minha opinião aqui por enquanto não, bicho. Se eu tivesse dando, talvez eu pudesse ser processado. A verdade é que no vídeo anterior eu apenas fiz uma transcrição do que eu entendi da coletiva de imprensa da própria Polícia Federal. Eles é que disseram aquilo tudo. E eles é que tão dizendo isso aqui agora, olha aqui, ó. G1, entre aspas, trabalhar no feriado para arrumar a casa e fugir da polícia, diz Renato Cariani, a sócia, em mensagem interceptada pela Polícia Federal. Você tá nervoso? Então fala o seguinte, gaste todo o seu dinheiro na Horsepower Pro, cupom AST10, cara, faixa de joelho, camiseta, estrépica. Não começa o ano com o estrépico velho, tá bom? Pra você se acalmar, alivie o seu bolso. É o seu bolso que tá pesado, é isso que tá te causando estresse, não é? Então, pronto. Já o teu problema tá resolvidíssimo. O HOST10, link na descrição. Polícia Federal interceptou trocas de mensagem entre Cariani e sua sócia que apontam, segundo o inquérito, que eles tinham conhecimento do monitoramento feito pela polícia. Ah, afinal de contas, ele soltou um vídeo agora há pouco no canal dele dizendo que não sabia de nada, mas segundo a Polícia Federal, isto é mentira. Não é segundo o HOST, tá? É segundo a Polícia Federal. Aqui, vou dar uma resumida na matéria, tá? Não vou ler tudo, não. A Polícia Federal iniciou nessa manhã uma operação para pegar a indústria Anidrol, principal alvo da operação, indústria química, que fica na Grande São Paulo e tem como sócio Renato Cariani. O Ministério Público e a Polícia Federal chegaram a pedir a prisão dele e de mais duas pessoas, mas a justiça negou. A PF interceptou algumas trocas de mensagem entre Cariani e sua sócia, que apesar de antigas, as mensagens apontam, segundo o inquérito, que eles tinham conhecimento do monitoramento por parte da polícia. O influencer afirmou, em vídeo divulgado nessa terça, ter sido surpreendido pela operação da Polícia Federal. Entre aspas, Renato Cariani trocando mensagens com a sua sócia. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Pelo contexto do diálogo, os investigadores dizem que o fisiculturista sabia que era investigado. E tem mais aqui, olha. Fontes da Polícia Federal disseram a Globo News que mesmo chamado pela Receita Federal para dar esclarecimento sobre as notas frias emitidas pela empresa, os agentes observaram que estas notas continuaram a ser emitidas. Então, esse parágrafo aqui, pra mim, na minha interpretação, quer dizer que os caras sabiam, eles já tinham sido pegos, a Receita Federal já estava na jugular deles e mesmo assim eles continuaram com as ações ilegais de antes. Em outra troca de mensagens, de acordo com uma representação do Ministério Público de São Paulo, a sócia disse a Cariani que era possível retirar rótulos dos produtos para ludibriar a fiscalização e as investigações. Então, afinal de contas, aparentemente, segundo a Polícia Federal, vou fazer uma introdução bem grande, né? Ele está mentindo. Afinal de contas, ele sabia que a polícia estava no encalço dele e, mesmo assim, ele continuou. E no segmento aqui da matéria do G1, eles transcrevem o vídeo que o Renato Cariani soltou no próprio canal do YouTube dele agora à tarde, dizendo que sofreu busca e apreensão e todos os outros sócios também sofreram, mas que ele não teve acesso, os advogados ainda não tiveram acesso aos autos do processo, então ele ainda não pode dar mais esclarecimentos ao público porque ele não faz ideia sobre o que se trata. E que a empresa é idônea, tem mais de 40 anos de existência, sede própria e outras coisas. Eu sei que a minha opinião não vale de nada, mas nesse momento eu vou guardar ela pra mim. Eu queria saber a sua, Marombeiro Refinado, deixa um comentário aqui. Obrigado por ter assistido a este vídeo e vamos ficar atentos a mais desenvolvimentos dessa história. Valeu! Pessoal, só pra dar um feedback pra vocês, até agora nós não tivemos acesso ainda ao processo, apesar dos meus advogados logo cedo darem entrada com um pedido pra ver o processo, a juiz ainda não concedeu autorização pra ver. O que eu estou vendo, o que eu estou sabendo, é o que vocês ficam sabendo aí através das mídias, dos portais, dos canais. Infelizmente ainda não tive acesso, espero que amanhã de verdade, de coração, meus advogados tenham e eu possa entender o que está acontecendo, tá? Mas eu estou bem, estou super tranquilo, minha família também está super bem. Como eu disse pra vocês, eu sou sócio de uma empresa e é por isso que eles vieram cumprir o mandado aqui. Porque essa empresa, como outras, estão sendo investigadas, mas eu estou tranquilo, está tudo bem. E obrigado pelas mensagens, tá bom? Mas era só pra dar um feedback pra vocês, que até agora não tive acesso ao processo. Atenção, senhor Renato Cariani, aqui é a Polícia Federal, o senhor está cercado. Coloque lentamente os seus potes de creatina e whey protein no chão, eleve os seus braços anabolizados, realize uma flexão de joelhos, contraindo o seu bumbum torneado e deite-se no chão. Eu repito, o senhor está cercado. Eu já tive aqui as minhas desavenças com o senhor Renato Cariani, né? Mas eu sempre falei que em matéria de fisiculturismo o cara era craque. Pegou? Cariani, craque? Eu não podia perder essa piadinha. Estou começando aqui dessa forma mais leve, mais engraçada, mais cômica, mas o assunto é sério pra caramba. O Renato Cariani hoje foi alvo da Polícia Federal, que realizou uma mega-operação, diversos mandados de busca e apreensão, por conta de um suposto envolvimento do próprio Renato Cariani, num esquema aí tenebroso de produção, inclusive, de craque, lavagem de dinheiro, parada sinistra, parada sinistra. Obrigado. 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 Obrigado.